A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 5 versículos 27 a 33 Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio O sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus Apesar disso enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem Então Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer a Deus antes que aos homens O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus A quem vós matastes Pregando-o numa cruz Deus por seu poder o exaltou Tornando-o guia supremo e salvador Para dar ao povo de Israel a conversão E o perdão dos seus pecados E disso somos testemunhas Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu Aqueles que lhe obedecem Quando ouviram isso Ficaram furiosos E queriam matá-los A experiência Dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs Foi muito marcante pelo fato de que Eles vinham do próprio judaísmo E ali aparece aquela novidade radical Que é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo Diante de um povo que esperava a vinda do Messias No entanto A compreensão da figura do Messias Estava comprometida E não eram capazes de acolher Como Deus realizou as suas promessas Enviando aquele que veio como servo sofredor Aquele que dá a sua vida em resgate por muitos No entanto Os apóstolos Homens antes medrosos Quando veio o dom do Espírito Santo Enfrentam todas as dificuldades Para anunciar o nome de Jesus Foram presos Depois levados às autoridades E São Pedro Pronuncia uma frase lapidar Que deve servir para todos os cristãos Durante toda a história da humanidade Até a volta do Senhor Devemos Obedecer a Deus Antes que aos homens Várias vezes Eu refleti Neste programa A respeito do fato De que vivemos numa sociedade Em que podem existir leis Que sejam iníquas Que sejam iníquas Ainda que sejam leis Se vierem a fazer Se vierem a fazer por exemplo Uma aprovação Geral do aborto Infelizmente já fazem tantos Mas um médico cristão Uma enfermeira Uma enfermeira ou um enfermeiro cristão Podem dizer Podem dizer A minha consciência Não permite Tenho que obedecer Antes a Deus Do que aos homens Se pensarmos Não é seu Não vai explorar Não vai entrar em negociatas Dentro do seu coração Precisa entrar Essa convicção De que se deve obedecer Antes a Deus Do que aos homens Vou chegar a um absurdo Se o meu pai Dissesse para eu matar uma pessoa Eu tenho Teria que desobedecê-lo Graças a Deus Nunca fez isso E ele já está junto de Deus A lei de Deus vale mais Do que a vontade do pai Do pai da terra Palavra provocante Essa do Senhor Através dos apóstolos Para que nós Aprendamos a nossa vida cristã E aperfeiçoemos a estrada Que somos chamados a percorrer Palavra de vida eterna A através dos apóstolos Para que nós Aprendamos a nossa vida cristã